Fala galera, beleza? Nossa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Nel e mais um vídeo aqui pra vocês depois de muitos anos. Galera, tô indo pra BGS daqui a pouquinho o Sota tá colando aí. E... mano, tá muito quente. Mais um ano, como vocês já sabem é... ontem eu vim aí colei com ele, um casal de nerds tava aí e tal, Zé L e Pô esse ano a gente tá VIP então a gente vai ficar na fila, tipo, se matando pra usar ou entrar nos lugares se você gostar do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral que isso daí ajuda bastante pra não crescer, beleza? então, quando eu chegar lá e encontrar lá com os moleques eu dou um salve pra vocês galera, é o seguinte, ó encontramos o Sr. Sota aqui, tá todo menino famoso eu agradeço, serem bem-vindos a mais um Daily Vlogs serem bem-vindos a mais um... VLOG! não, a gente não vai mexer aqui faz de novo, mano, faz de novo calma fran, moleques bonecas, beleza? serem bem-vindos a mais um Daily Vlogs ah, não, pera, eu buguei, buguei a mais um... a mais um? VLOG! serem, 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 serem ai, eu quero... mano, igual? tô gravando aqui, tá gravando aqui, ó tá vendo a Sota X? desnumil de vocês galera, o Sota é maluco, vocês sabem muito bem aqui você quer gravar o vídeo pra você? eu quero, eu quero galera, deixem aí nos comentários se é igual ou não a um certo alguém ah, eu não sei quem que é quem que é, eu nunca ouvi falar também eu nunca ouvi falar desse cara, mas eu lembro ah, a Moeba Man não, é o Terror, cara é o Terror, verdade não, eu sou... quem é o Terror? eu sou o Terror eu sou... eu não, você é o Coelho, mano Coelho, Terror verdade, esses dias eu tava de cabelo azul, mano pode crer saudades galera, tô sendo escoltado aqui né, Sota? cara, é muita gente é muita fama pra uma pessoa só gente, por favor, gente, licença Sota, por que você conhece essas pessoas? não pode conversar um com o outro, vai mas eu tô gravando, não tem... mas... gente, olha como é a segurança não pode gravar a segurança, menina olha, olha aqui, olha vem, vem eu... não posso gravar nada, galera é brincadeira não é, galera quem quer foto? eu sério, eu gosto do santo eu tô passando eu tô passando eu gostei, gostei tá até aqui vazio tá até aqui vazio de três igual basquete igual basquete mano, só abaixa a cabeça e vai, né? galera, é o seguinte, ó coelho ali terror a morada dele a galera inteira ele não tá lá em cima mas, enfim galera, é o seguinte, ó só até tá me enchendo o saco aqui eu tô enchendo o saco porque eu tô pegando muita coca mas, enfim meu cabelo tá aí, sonho mano, tá uma briga pra entrar, velho eu tô quase entrando no vlog oi galera e aí, mas entrou em dois o cara ganhou um kit, mano eu ganhei aqui, ó um kit, ó um kit lanche que a galera da BBTV tá dando é o bolsa youtuber bolsa youtuber bolsa youtuber não morreu de fora esse, esse, esse todo mundo apoia esse, todos os youtubers apoiam galera, é o seguinte, ó tô com um retardado mental aqui com o interfone mas, tudo bem tamo junto o que que a gente vai fazer agora? boa pergunta boa pergunta, galera enfim pega a minha coca aí, cara fala aí, galera, beleza? aqui quem fala é o Léo e estamos começando mais um vídeo aqui pra vocês, galera se inscreve e deixa o like no canal de todo mundo aí, ó só vai você é gay, mano na moral o que que você tem contra gay? eu te amo eu também sou galera, é o seguinte tem um retardado ali, ó falando no microfone tá longe eu sou muito viado porque galera e aí, galera, beleza? 10k de likes 10k de likes paro de repetir, cara paro de repetir pra cara vai a merda, cara deixa o like enfim, galera último dia de BGS último dia de BGS infelizmente infelizmente alguma coisa que ele falou que eu não entendi cala a boca você tá trabalhando no meu vídeo, mano galera, eu vou cortar eu vou mutar esse etário mas, enfim tem um retardado atrás de mim mas faz parte e a galera inteira aqui e... 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 olha leonnego você é o melhor leonnego do universo e... 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 galera, é o seguinte, ó já deixei me ir para todo mundo ver tem um senhor desenhando hardcore mente E temos um retardado Ah, obrigado Só vamos Quando você tem um youtuber muito louco Vai dar bosta isso aí Galera, o Sota tá passando vergonha Você está passando vergonha Galera, é o seguinte, o Sota começou do nada Do nada, todo menino vlogueirinho Todo viadão Presta aqui Vou fazer uma proposta Quem quer casar com o Sota Ergue a mão Eu acho que você está Eu acho que a sua moral não tá muito boa, hein Ó, só pra garantir Eu vou perguntar de novo Ai, meu ouvido Quem quer namorar com o Sota Escutei um eu, hein Ó, mas o Sota ele é ciumento, velho Não vou não E aí, Sota, o que você tem a dizer? Sai daí, você vai morrer Galera, é o seguinte, ó Coelho ali Terror Eu vou falar uma olhada dele A galera inteira Edu tá lá em cima Mas, enfim Ao menos eu volto com vocês Eu vou falar uma olhada dele Eu vou falar uma olhada dele Eu vou lá e vou falar um É o que eu quero É o que eu quero